Chega ao Brasil um aparelho que pode melhorar o diagnóstico de câncer de mama. A máquina chamada PEN está em início de funcionamento no hospital AC Camargo. Sissi tem 36 anos e nunca tinha feito exame de mamografia até surgir um terceiro caso de câncer de mama na família. Eu tenho uma mãe que teve câncer de mama, uma tia, mas o que me levou a realmente fazer o tratamento aqui foi pela minha irmã que ela descobriu há um mês que ela estava com câncer de mama no setor maligno. O histórico familiar pesou. O médico solicitou um exame mais detalhado neste outro equipamento. O mamógrafo por emissão de pósitrons ou simplesmente PEN é o único no Brasil. Ele é uma espécie de PET, a tomografia computadorizada para o corpo todo, mas desenhado exclusivamente para examinar as mamas. O aparelho entrou em funcionamento no hospital AC Camargo em protocolo de pesquisa. O PEN, como é conhecido, identifica as células cancerígenas enquanto elas se alimentam. E para crescer, as células malignas precisam dessa injeção, uma espécie de contraste que leva a glicose na composição. É dessa glicose que o câncer se alimenta, facilitando a visualização pelo computador. Vão ser analisadas áreas onde a substância radioativa formou concentrações, houve formação de concentrações. Então, essas áreas podem ser áreas tumorais. Então, a diferença é mais específico para analisar lesões do ponto de vista maligno do que a mamografia. O novo equipamento serve como um tirateima. Ele não vai substituir o exame de mamografia convencional, tradicional. Ele apenas vai ser indicado no caso em que o médico o considerar necessário. Como em caso de alto risco, já pré-identificado pelo mamógrafo convencional, de histórico familiar e para mulheres mais jovens que costumam ter mamas mais densas. O novo exame é mais demorado. Enquanto o tradicional leva de 10 a 15 minutos, e este pode demorar até 3 horas, incluindo a aplicação de contraste, a espera de uma hora para fazer efeito do organismo e o exame em si, que leva outros 50 minutos. Durante o ano de pesquisa, cerca de uma centena de pacientes serão avaliadas pelo PEM. Os resultados vão ser comparados com os obtidos pelos outros métodos, como ressonância, mamografia e PET do corpo inteiro.